Ainda na caderneta do dado? Ainda desempregada, Magali! Pode coisa mais patética que isso? Pode, Magali, pode. Ciúmes. Que ciúmes? O que, garoto? Sai pra lá, é capaz do meu leite secar com uma imagem horrorosa dessas. Magali, olha, estão dizendo por aí, eu não sei, mas estão dizendo que você já passou assim a academia inteirinha limpo. Sim, com a graça de Deus, quase toda. Mas ainda pretenda pra que fez sal, meu índice, né, gaúcha? Mas no Mocotô você não consegue. Eu? E quem disse que eu quero, menina? Eu sou uma fanática por saúde, quando eu ia comer alguma coisa que aumentasse o nível do meu colesterol. Ou será que é porque ele só prefere menininhas? É, e não mães de família, porque você sabe, né? Dizem que não muda nada, mas a gente sabe que muda. Toda coisa fica mais frouxa. Frouxa? Se eu quisesse, eu engolia com palito e tudo. Eu é que não quero, Mocotô. Ah, não? Vocês estão rindo o quê, hein? Suas burras. Olha, essa semana pode pintar a gata que for nessa academia, que esse menino vai estar aqui, ó. Vai comer na minha mão. Ah, cara. Treinei tanto, o motor vai fundir. A bateria já riou. Ai, tô tão cansada que não dá nem vontade de comer. Gaúcho, ó. Tu quer me matar? E precisa? Tu consegue sozinho? Gaúcho, ó. Por que tá fazendo esse jeitinho de namorada traída toda nervosinha pra eu perceber? Uma fita contigo ia pôr tranca. E tu não me falou nada. Olha, eu pedi pra guardar segredo. Já saiu do jornal? E tu conta pra dois estranhos que conhece outro dia, e eu que sou teu amigo de data, fico boiando. Vai fazer o quê? Vasculhar a diretoria? Tu acha que eu não fiz isso? Caramba, cara. Que vacilo. Como é que eu vou saber que aquela louca eu tinha colocado pra gravar? Ela que entregou pra ele? Sei lá. Loucura demais. Ela não ia querer ficar na mão dele. Ou será que os dois estão juntos nessa? Não. Eu me lembro o dia que ele mudou. Eu tava arrumando as fitas quando era pra entregar o tal do retroprojetor. Então elas estavam todas juntas? Eu não falei que essa dona Barra me pararam fria? Eu não falei? Vem cá. Você não consegue segurar esse seu fogo aí, não? É. Já não chega a ter embarrigada, dona Coisa? Dado! Qual é o teu projeto? É repovoar a Amazônia? O que é isso? Vocês estão viajando? Que gravidez, o quê? Se tava, passou mal e fui embora. Vem cá, vocês estão vendo alguma placa de aluga-se no meu saco? Me deixa em paz. Deixar como? E você vai ficar aí de braço cruzado? E deixar aquele bandidão ficar te controlando assim? Feito aquele boneco do fiozinho? Begou de marinete? Marionete. Claro que não. Dou dois tiros e pronto. Eu acho que a gente tem que conseguir essa fita e destruir. Ah, grande ideia. Vamos anotar essa porque essa eu não tinha tido ainda. Aí, tu tá falando de sério ou tá tirando com a nossa cara? O cara tirou cópia? Eu mesmo arrebentei uma e ele nem aí. Quantas cópias? Sei lá. Por quê? Eu acho que um cara que nem o Fausto, que adora dar ordem nos outros, ia se dar o trabalho de tirar cópia sozinho? Tirei cópia assim, é fita de vídeo, né? É. Quantas? Bom, ele me pediu umas dez. Mas o Ricardo, sabe o Ricardinho? Faz aqui umas fumagens aqui pra malhação, então. Ele tá com muito trabalho e disse que ia demorar. Quantas, Juliana? Bem, na verdade, uma só por causa da urgência. Mas ele me garantiu que semana que vem ele consegue fazer todas que ele pediu. Todas. E aí, o que foi? Uma só. Pelo menos por enquanto. Tu já queimou uma. Quanto é que ficou? Ele só tá com a original, rapaz. Mas ele não deixou assim de bobeira. Não, pode deixar. Agora não mais faz parte do seu trabalho. Deixa comigo que eu vou entregar pessoalmente essa fita na sua mão. De que jeito, Lourão? Problema meu. Tá? Tem certeza que não quer tomar nada? Aproveita que hoje você não tem neném pra cuidar. Olha, dona Bárbara, eu só vim mesmo porque a senhora disse que era sobre a minha filha e o processo. Agora, se a senhora vai me humilhar... Calma! Eu só quero resolver essa história. Porque eu não aguento mais o dado suspirando, repetindo o nome deste bebê o tempo todo. Eu tenho amigos, advogados e dinheiro suficiente pra subornar muita gente. Proposta. Posso entregar sua filha na sua mão, muito antes do que você imagina. A senhora pode. E você vai embora, sem avisar o dado. Te dou tua filha. E você sai da vida dele pra sempre.